Agora, gira a chave, tá? Que agora a gente vai falar de música, porque eles fazem acontecer em todo o interior da Bahia. Seja em Cavalgada, seja nas grandes festas, todo mundo balança ao som do Baile da Sofrência. Quero dar as boas-vindas a todos vocês. Vocês são de onde? Pou, Juca. Um pouquinho, um pouquinho. Vamos embora. Vamos de música ao vivasso Baile da Sofrência. Vocês que estão em casa, afastem o sofá da sala, se jogam no balanço, viu? Nome de palco da música, Produções. Tua lisa, Marcelo. Seu B.S., seu B.S. Vamos embora, vamos embora. Eu sou do tipo de pessoa que deixa as coisas fluir. Você não me cobre, eu não te cobro e a gente fica assim. Quero você pra mim, só quero você aqui. Bola ciúme, ninguém se assume. Bata a vontade, sai de fininho. A gente tem tudo pra dar certo. Você é do sigilo, sou do time, come quieto. Vou te confessar, mas deixa baixo. Do jeito que você tá indo, no meu coração, você gravou seu espaço. O nosso lance é livre, só que a nossa química é foda. Foda que é isso que me prende, tira minha vontade de pegar outras lá fora. Só lembrando, o nosso lance é livre. Só que a nossa química é foda. Foda que é isso que me prende, tira minha vontade de pegar outras lá fora. Só lembrando, o nosso lance é livre. Em nome de palco da música, Produções. Eu sou do tipo de pessoa que deixa as coisas afluir. Se não me cobre, eu não te cobro e a gente fica assim. Quero você pra mim, só quero você aqui. Bola ciúme, ninguém se assume. Bata a vontade, sai de fininho. A gente tem tudo pra dar certo. Você é do sigilo, sou do time, come quieto. Vou te confessar, mas deixa baixo. Do jeito que você tá indo, no meu coração, você gravou seu espaço. O nosso lance é livre. Só que a nossa química é foda. Foda que é isso que me prende, tira minha vontade de pegar outras lá fora. Só lembrando, o nosso lance é livre. Só que a nossa química é foda. Foda que é isso que me prende, tira minha vontade de pegar outras lá fora. Só lembrando, o nosso lance é livre. Só que a nossa química é foda. Foda que é isso que me prende, tira minha vontade de pegar outras lá fora. Só lembrando, o nosso lance é livre. E a nossa química é foda. Foda que é isso que me prende, tira minha vontade de pegar outras lá fora. Só lembrando, o nosso lance é livre. Vambora, Marcelo, vambora, vambora. Choque! Seu B, seu B, seu B. Vamos embora, seu B, Marcelo. Bora falar de sentimento, bora. Em nome de palco da música Produções. C-O-B-S, C-O-B-S. Música é nossa. Seu B, fala de sentimento, Marcelo. Escuta aí, ó. Sentado na clima, escutando aquela canção. O meu pinto arde, que saudade de você, mozão. Bate aquela tristeza, penso em te ligar. Na tela de bloqueio, você tava lá. Você tava lá. Do nada, pulei pra fora do bar. Era você lá. De mão dadas com ele, só pra me arrombar. Vou te fazer uma pergunta. Por favor, responda. Joga, Marcelo, joga! Será, será, será? Que esse daí vai fazer seus olhos devirar? Será, será, será? Que de prazer ele vai te fazer choro? Será, será? Joga no balanço, joga, joga! Será, será, será? Que de prazer ele vai te fazer chorar? Isso aqui é o B, S! Toda vida, velho! Canta aí, canta aí! Sentado naquele bar, escutando aquela canção. O meu pinto arde de saudade. Que você, mozão, me bate aquela tristeza. Penso em te ligar. Na tela de bloqueio, você tava lá. Do nada, pulei pra fora do bar. Será, 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 será que esse daí vai fazer seus olhos devirar? Será, será, será que de prazer ele vai te fazer chorar? Será, será, será que esse daí vai fazer seus olhos devirar? Será, será, será que de prazer ele vai te fazer? Será, será, será que esse daí vai fazer seus olhos devirar? Será, será, será que de prazer ele vai te fazer chorar? E ele vai te fazer chorar Seu berço, seu berço De você, como é que tá essa agenda? Na verdade, a gente tá com o show marcado pro dia 9 desse mês E dia 10, dia 9 e dia 10 Certo Aí dia 9 é lá no boteco do meu parceiro Nega Sim Quero deixar até um abraço, meu parceiro Nega, tamo junto, viu? É de pojunca pra mundo E meu parceiro Oscar Meu parceiro Oscar e meu parceiro Giga Com a avogada, top, viu? Vamos de música? Vamos simbora, moleque Vamos de música, porque aqui é o baile da sofrência Vamos simbora, Marcelo Tão de palco da música, produções Seu parceiro Ariês, um abraço, meu bró Bora cantar, bora cantar Não tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça, viu? Poxa, que barril E o pior que você nem disfarça tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, eu não vou aguentar Esse jeito que você tá tomando me fez teirar Será que você deixa eu participar? Você deixa eu participar, meu amor? Oh, vontade de ser escanotinho Matar Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escanotinho Matar Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Meu parceiro, valeu, produções Abraço, meu parceiro, valeu Tamo junto, velho Não tá me dando umas olhadas aí Deixando minha cabeça, viu? Poxa, que barril E o pior que você nem disfarça tem maldade na sua cara Quando eu chegar Já tô chegando, eu não vou aguentar Esse jeito que você tá tomando me fez teirar Será que você deixa eu participar? Você deixa eu participar, meu amor? Joga, joga, joga Oh, vontade de ser escanotinho Matar Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escanotinho Matar Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, deixa, Marcelo, deixa Oh, vontade de ser escanotinho Matar Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escanotinho Matar Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando É o B.S., é o B.S., é o B.S. Simbora! Segue lá no Instagram Baile da Sofrência Oficial Em nome de palco da música, Produções Bora cantar, gente Cadê a foto de vocês Com a legenda de testão Cadê? Cadê o nome dele Na sópio do lado de um coração Aconteceu alguma coisa, mulher? Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabotar Meu ombro é todo seu Quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desses Escuta aí O barulho do foguete Que pena vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí O barulho do foguete Bora, Marcelo, bora! A de Pochuca Um abraço, tamo junto Galera que curte o B.S., velho Vamos embora, vamos embora! Cadê a foto de vocês Com a legenda de testão Cadê? O nome dele na sópio do lado de um coração Aconteceu alguma coisa Diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabotar Meu ombro é todo seu Quando quiser chorar Que pena vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desses Escuta aí O barulho do foguete Que pena vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desses Escuta aí O barulho do foguete Que pena vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Tô triste com um negócio desses Escuta aí O barulho do foguete Galera da Buritiba Beijo no coração de cada um de vocês Seu B.S Seu B.S Xoxinho na guitarra Obrigado doutor É aqui nessa câmera né E agradecer também aos meninos aqui do Baile da Sofrência Que é diretamente de Pojuca Pro mundo inteiro Fala aí sua rede social Instagram, Instagram Baile da Sofrência Oficial Em nome de palco da música Produções Pronto e olha gente Em relação a segunda parte aí Da matéria aí da família Do Davi, da mãe do Davi A gente exibe amanhã tá A gente exibe amanhã E vocês tenham certeza que vocês vão ficar Extremamente emocionados Muito obrigado gente A gente vai ficando por aqui Lembrando que amanhã meio dia 45 Após o que vem o povo com Casimiro Neto Tem mais programa Universo Pra você Vamos terminar com música? Vamos nessa mulher Vamos nessa música Vamos nessa música Música nossa Vamos de palco da música Produções Vamos no Zé Cuica Joga no Balanço e joga, joga, joga Me arrombar Vou te fazer uma pergunta Por favor, responda Joga, joga, joga Será, será, será Que esse daí vai fazer seus olhos revirar Será, será, será Que de prazer ele vai te fazer chorar Será, será Joga no Balanço e joga, joga, joga Será, será, será que de prazer ele vai te fazer chorar Abraço a minha família Avisa que é o B.S. Em nome de palco da música Produções Você mora, você mora Sentado naquele bar Escutando aquela canção O meu peito arde de saudade de você, mozão Bate aquela tristeza Penso em te ligar Na tela de bloqueio Você tava lá Donada, olha pra fora do bar Era você De montadas com ele Só pra me acabar Vou te fazer uma pergunta Por favor Agora joga, Marcelo Joga, joga Será, será, será Que esse daí Segura o Wesley Será, será, será Que de prazer ele vai te fazer chorar Será, será, será Será, que esse daí vai fazer seus olhos Ele vira Será, será, será Que de prazer ele vai te fazer chorar E ele vai te fazer chorar Vai sucesso Bora mais um, Marcelo Bora mais um Vamos embora, vamos embora, vamos embora Bora fora